CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. É um investimento simples, oferecido pelos bancos e que serve de porta de entrada para muita gente no mundo dos investimentos. Investir em CDB é o mesmo que emprestar dinheiro para um banco. Você empresta e recebe de volta no futuro com juros. Como os bancos são diferentes, a rentabilidade de seus títulos também é. Não tem um padrão como na poupança. Depende da credibilidade, do banco e do prazo também. Se você investir em um CDB de liquidez diária, ou seja, que você pode retirar os recursos a qualquer hora, ele vai pagar um juro baixo. Por outro lado, tem CDB que exige deixar o dinheiro parado por 5 anos. Esses pagam mais. A remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada ou uma mistura dos dois. Os pós-fixados pagam sempre uma porcentagem da taxa DI. DI é uma taxa de referência do mercado de renda fixa e fica bem próxima da taxa básica de juros da Selic. Então você pode ouvir coisas como 90% do CDI, 100% do CDI ou 105% do CDI. Já os CDBs pré-fixados pagam um juro anunciado antes do investimento. Pode ser, por exemplo, de 1% ao mês, 10% ao ano ou um outro número. Depende bastante. Já os que misturam as duas formas pagam uma parte pré-fixada e a outra acompanhando a inflação. Por exemplo, 3% ao ano, mais IPCA. Investimento mínimo também depende do CDB, mas tem uns bem acessíveis. Mas quanto mais recursos o investidor tem, maior tende a ser a remuneração, especialmente nos bancos grandes. Já os bancos médios pagam remunerações melhores, mesmo para quem faz um investimento menor. Os CDBs são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro. O FGC garante investimentos até R$ 250 mil por CPF por banco. Os CDBs pagam imposto de renda, mas a taxa vai caindo com o tempo. Recursos que ficam mais de 720 dias ou cerca de dois anos pagam 15% sobre o rendimento na fonte. Se o dinheiro ficar menos de um mês, paga IOF também. O imposto começa bem alto no começo do mês até chegar a zero no 30º dia. É isso. Até a próxima.